Em Cocalinho, um policial militar salvou a vida de um bebê que estava engasgado. A guarnição atendia uma outra ocorrência quando foi surpreendida com o fato. Enche a tela com imagens, enche a tela com imagens. Serginho, vídeo emocionante, hein Serginho? Pois é, Trindade, vídeo emocionante. A equipe policial da Polícia Militar, eles foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio. Lá em Cocalinho, cerca de 890 quilômetros de Cuiabá. Mas quando a equipe policial chegou no local, Trindade, duas mulheres com o bebê desfalecido no colo, gritando por socorro, pedindo ajuda, desesperadas. O policial então pega a criança e começa o processo de reanimação por três vezes. Na terceira vez, a criança chora, Trindade, acorda. Ele que já estava já roxinho, já a criança. O policial então já entrega imediatamente a criança para a mãe da mãe, porque a mãe não tinha condições psicológicas, ele estava assustada, abalada. E pediu para que elas encaminhassem o bebê para o atendimento médico local ali. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu com esse bebê. Porque o policial estava na hora certa ali, quando a mãe chegou desesperada. Como todos os policiais são preparados para essas situações, Trindade, tudo ocorreu bem. É com você, meu irmão. O vídeo é emocionante, Sérgio. O vídeo é emocionante. Graças a Deus está tudo bem. Foi Deus que colocou esse policial no local certo, gente. Foi Deus que colocou esse policial no local certo, na hora certa, para salvar a vida desse bebê. Impressionante. O vídeo é emocionante. A tranquilidade e a calma do policial é porque é um policial treinado, né? Treinado e preparado para esse tipo de ocorrência. Glória a Deus, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Que vídeo lindo. Que vídeo lindo. Como é bom compartilhar essas histórias com finais felizes. O bebezinho recém-nascido engasgou. A mãe entrou em desespero. Claro que a mãe e a amiga tentaram, não conseguiram. O policial estava passando por ali. Deus colocou a mão. Graças a Deus a vida dessa criança, desse bebê foi salva. Parabéns ao policial, parabéns a toda a equipe da Polícia Militar. E que Deus possa abençoar ainda mais a vida desse bebê que passou pelo atendimento médico, mas já está com a família em casa.